3, é o brabo da putaria Vai de jeito velho, quero que bota uma chata Hoje só um pouquinho Fica de 4, bota a mão na minha nuca Na circunção do machuca Machuca, machuca Machuca, machuca Machuca, machuca Me toca a peruca, seu filho da puta Machuca, machuca Machuca, machuca Machuca, machuca Me toca a peruca, seu filho da puta Machuca, machuca Machuca, machuca Machuca, machuca Me toca a peruca, seu filho da puta Machuca, machuca 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 Machuca, machuca